Palma, palma, palma Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, vestia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Caranguejo não é peixe Caranguejo, vestia Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, vestia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Calma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana Mili, mili beijos! ABC, DFG, HIJK, LMNOP, QRSTUV, WXYZ Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você! Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu conheço meus ABCs Next time, não você sing comigo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu conheço meus ABCs Next time, não você sing comigo? Agora eu conheço meus ABCs Next time, não você sing comigo? 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 Mamãe e papai, assistindo Giramille, os seus filhos aprendem nomes, frutas, verduras, legumes e muito mais! Educação e diversão é com a Giramille! Mili, Mili, beijos pra você! Por boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau Por boletinha, tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau A Giramille, tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau Mili, Mili, tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Vamos juntos para a selva A Giramille encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Giramille mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Giramille sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Rouge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Sua hipopátano e o tucão A Giramille tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Umawe, umaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumaumauma Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa escorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Olá mamãe e papai, eu sou a Gira Milly Vim trazer muita diversão e educação para os seus filhos Inscreva-se em nosso canal e aproveite o melhor em desenho animado Afinal, o seu filho merece Milly Milly Beijos pra você Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão para papá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o sorre quebrado, parece um boneco de engonça A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem a uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem a cascadura Ha, 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 ro, 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 ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó A barata diz que tem sete saias de filó Ela tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem o pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem o pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem o pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Olá, meus amigos Aqui vai uma minha dica Você sabia que devemos tomar bastante água Para nos mantermos hidratados e saudáveis? Hum, eu adoro beber água No verão, então, eu bebo muito mais Mili, mili, beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos E o pequeno bote dos indiozinhos Estique os indiozinhos Estique os indiozinhos E o pequeno bote dos indiozinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, 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 corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar Ao fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Tá na hora do papá Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma estarinha E os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Mamãe e papai Acesse o site da GiraMili E tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da GiraMili na Mili Store Acesse já www.giramili.com.br Mili Mili Beijos pra você Pegue minha mão Vem cá Vem cá O segredo vou te contar Com a GiraMili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a GiraMili 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 juntos caminhar Amigos para sempre Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão Vem cá Um segredo vou te contar Com a GiraMili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a GiraMili Com a GiraMili As flores Nós vamos regar E assistir crescer Com a Amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a Amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Vamos ser Inscreves Mas Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Mamãe e papai, assistindo GiraMili, os seus filhos aprendem sobre diferentes culturas e países Diversão garantida é com a GiraMili Mili, Mili, beijos pra você Olá, Mili amigos, embarquem em nosso ônibus e vamos juntos para a escola Aprender com a GiraMili é muito legal Mili, Mili, beijos Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Agora, sem cabeça Vamos lá? Ombro, gelipé, gelipé Ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, gelipé, gelipé Agora, sem cabeça e nem ombro Joelipé, gelipé Gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Gelipé, gelipé Agora, sem cabeça, ombro e joelho Pé e pé Pé e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, sem ombro Sem joelho e sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora, sem cabeça, ombro e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, ouvidos, boca e nariz Now without your head, shoulders and knees Toes, toes Eyes and mouth and ears and arms Toes, toes Now without your head, shoulders, knees and toes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a Gira Mili O seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili beijos pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, pum Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente E a dona aranha subiu pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você! Mili, mili beijos pra você!